Fala rapaziada, eu sou Breno e Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E mano, tá acontecendo uma coisa que eu não queria que estivesse Vem aqui dentro, olha isso, a Natália está ali mexendo no meu computador Ela tá editando vídeo no meu computador, ela tá fazendo thumb no meu computador E isso não é legal, eu não gosto É legal sim, eu tô amando, ele é rápido É legal pra você, pra mim é ruim Não, pra mim é tudo bom Nossa mano Pra quem me conhece sabe que eu gosto muito de jogar Jogar mesmo, jogar joguinho E mano, eu não tô podendo jogar jogo, por quê? Porque a Natália vai e pega o meu computador Porque pra quem não sabe o dela, estragou Estragou lá o pininho de colocar pra carregar, essas paradas E aí ela mandou arrumar, né? O cara veio aqui, buscou o notebook dela, vai levar e vai entregar pra ela, devolver pra ela arrumado Só que nesse meio tempo, ela não pode ficar sem computador Porque ela tem que trabalhar E pra isso, eu emprestei o meu computador pra ela sempre quando ela precisar, entendeu? Quando ela precisar editar, fazer uma thumb, fazer qualquer coisa Ela pode usar meu computador e tá tranquilo Só que eu me arrependi, mano Eu me arrependi porque agora, por exemplo, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer hoje Queria sentar aqui e jogar um jogo, mano Jogar com os meus amigos, fazer uma live pra vocês E não posso, mano Não posso por causa disso, ó Olha, olha o que você disse Amor, de verdade, não, não, isso não vale Vale? Isso não vale Esse computador, olha isso, mano, ela botou o meu headset Botou no pescocinho Inclusive, você tá me atrapalhando a pôr música Olha isso Ao ouvir o meu som Usando tudo meu, velho Olha, com o ventiladorzinho nela ainda, mano Inclusive, você desligou, né? Ó Ó, de verdade, de verdade Você tá muito folgada, mano Abre a janela pra flor e traz um copo de água Ah, meu Deus do céu Abre a janela e traz um copo de água Não levanta daí pra buscar um copo de água Inclusive, por que você deitou minha cadeira, gamer? Ai, porque eu gosto de editar assim Amor, para de fuçar as minhas coisas Só fazer assim, ó Olha como volta Meu Deus, mano É porque se você gosta de editar assim, ó O pescoço nem vai pra trás Não, eu arredo só um pouquinho Não Você tá arredando demais Eu vou ficar muito ruim Ai, velho, ó Sinceramente, eu já não sei o que fazer Tô louca pra esse notebook dela voltar logo Arrumado pra ela poder usar só ele E largar meu computador Entendeu? Enfim, rapaziada, ó Seguinte Pra quem aí acompanha o canal Sabe que a gente tem uma filha adotiva Né? A Liv E eu tenho uma super novidade Pra falar pra vocês A Lívia vai voltar pra casa, mano A Lívia vai voltar aqui pra casa A gente já já vai buscar ela Não sei se hoje, na verdade A gente tá confirmando se Se pode ser hoje, daqui a pouco Ou outro dia da semana Mas a Lívia já vai voltar Inclusive, vocês perceberam que meu cabelo tá cortado, né, mano? Eu confesso que eu não gostei desse corte Não gostei, mano Não foi um corte que me agradou, entendeu? Mas tudo bem Vivendo e aprendendo, né? Eu tive que ir numa barbearia Onde a galera que cortou meu cabelo Não conhecia como eu gostava E eu também não conhecia a barbearia, né? Então, assim Como a gente mudou de casa Eu tive que ir num lugar que eu nunca fui E, enfim Não ficou legal Mas voltando ao assunto principal Que é a Lívia, né? Porque eu mudei de assunto do nada aqui A Lívia vai voltar Tá? Daqui a pouco a gente vai buscar ela Daqui a pouco que eu falo, né? Durante a semana aí Nós vamos buscar ela Ela vai conhecer a minha casa nova Pela primeira vez Ela nunca veio aqui em casa Vai ser a primeira vez Que ela vai entrar nessa porta E ver tudo isso, mano Inclusive eu quero ver qual vai ser a reação dela Quando ela entrar aqui E ver que tem uma escada E tem um segundo andar na minha casa, mano Porque ela não tá acostumada com isso não, velho Ela em casa Ela chegava Sentava no sofá Que inclusive era esse mesmo Mas já estou vendendo Já arrumei até a gente pra comprar Essa coberta não era pra estar aqui A Natália deita aqui E coisa fica descoberta Mas enfim A Lívia vai chegar Não vai entender nada, mano Ela vai ver a casa toda diferente Vai lá em cima Vai ver que tem espaço pra caramba Dá pra colocar até uma piscininha Pra ela nadar E mano Eu quero muito ver essa reação dela E eu queria perguntar pra vocês Se vocês também Gostariam de ver essa reação Ah, porque mano Sério A reação que ela vai ter O tanto que ela já tá louca Pra vir conhecer esse lugar Vocês não medem, mano Vocês não medem de verdade Olha só Vou provar pra vocês Amor Oi A Lívia tá querendo vir aqui ou não? Ela tá doida Todos os dias ela fala Que quer vir Liga pra ela Ela tá aí? Ela tá na escolinha Ela tá na escolinha agora? Agora é impossível Ah, mano Eu queria ligar pra ela de vídeo Pra ver se ela ia querer vir pra cá ou não Agora Agora ela tá na escolinha Amor Eu tenho uma coisa Pra te falar Eu não sei se ela vai conseguir vir hoje, né? Por quê? Por conta da escolinha Ah, meu Deus Ela tá estudando de verdade agora Igual Ou aí ela estudava de mentira Não Que antes não tinha problema ela faltar Porque era uma creche Tipo, era na escola Ah, entendi Era só um lugar pra ela ficar Enquanto os pais trabalhavam Isso Agora é uma escolinha mesmo É um lugar onde ela vai aprender coisas e tudo mais Exato Exatamente É Cresce também a criança aprende, né? Mas agora é uma escola mesmo Isso Ela vai aprender a ler A escrever Já É Quando era creche A gente podia pegar ela Qualquer hora Trazer ela pra cá Não tinha problema Porque não ia afetar ela em nada Sabe? Não ia atrapalhar ela A educação dela Nem nada na escola Porque não era uma escola Entendeu? Era uma creche Mas agora como é escolinha Todo tempo que ela fica lá é importante A gente não pode simplesmente pegar ela E durante a tarde Deixar ela aqui, entendeu? Não levar ela na escolinha Porque ela precisa aprender, né? A escola você sabe como é importante na vida de uma pessoa A Lívia agora tá na escolinha A gente vai esperar Só dar algum recesso na escolinha Um final de semana Alguma coisa assim E a gente já vai trazer a Lívia pra cá E vocês vão ver a reação Que ela vai ter, mano Isso é a coisa que eu mais Tô curioso pra ver Eu já vi a reação dos meus pais Eu já vi a reação do meu irmão Mais novo Pra quem não sabe Eu tenho um irmão mais novo Eu já vi a reação da minha irmã mais velha Ela já veio aqui conhecer também Que inclusive minha irmã mais velha Ela está noiva, mano Ela está noiva Praticamente casada já Eu já vi a reação de todo mundo Eu só preciso ver agora A reação da minha filha adotiva, mano Só isso Só isso É o que falta aqui em casa Ai, mano Como que vai ser esse encontro? Ah, rapaziada Eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês, mano Tá dando treta lá em cima, mano Tá dando, tá dando bom não Tá dando ruim aqui em cima Eu vou mostrar pra vocês O que que está acontecendo Pra quem não sabe A gente está passando por uma fase, mano Tá chovendo demais Nesse momento está chovendo Vocês conseguem ver pelas gotas Que estão caindo ali no chão, né E aqui na cobertura Olha ali Eu vou mostrar pra vocês Mais de perto Pera aí Aqui na cobertura Olha só Tá vazando água Do teto, mano Vocês estão conseguindo ver ali Umas gotinhas caindo Isso é ruim Porque olha como é que mancha o teto Da cobertura Tá vendo? Isso fica feio demais Então assim Já mandei mensagem Pra pessoas que são responsáveis por isso Já vão vir mandar um técnico Pra vir arrumar tudo Pra vir consertar Pra vir pintar o teto de novo Porque não pode ficar manchado assim Porque é feio, né? E vai dar tudo certo, mano Ó Aqui Como essa área é toda grande dos cachorros É toda exposta, né? A chuva Eu fiz aqui uma varandinha Pra eles ficarem do lado de dentro coberto Eu não tô deixando eles soltos por aqui Porque tá uma bagunça E eu tenho medo de Como a gente vai ficar lá embaixo Que eles vão ficar aqui em cima Eu tenho medo deles comerem alguma coisa Que não pode, entendeu? E aí vai ser pior ainda, né? Eu preciso dar uma limitada no... Onde eles podem ir Pra evitar que eles comam alguma coisa Que não pode Estraga alguma coisa que não pode Porque inclusive, olha isso aqui A gente tem uma televisão aqui Que ela tem uma antena Essa aqui é a antena dela E olha só Toda destruída Sabe por quê? Foram os cachorros Olha só Até o imã Quebrou Tá vendo? Então, mano O problema é esse, sabe? Então, como eles ficam aqui em cima Sem a gente estar aqui A gente fez uma varandinha Pra eles aqui Pra que eles não consigam sair Mas ao mesmo tempo Eles possam Não fiquem na chuva E fiquem aqui Do lado de dentro Que é coberto É seco É gostoso E que não é mais perto da gente Toda vez que a gente sobe aqui A gente tem Esse contato com eles A gente consegue Ficar próximos Fazer carinho E tudo mais Enfim, rapaziada Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Tá tudo chovendo, mano Deixa eu abrir essa janela Mano, olha o espaço Que tem atrás do sofá Eu nem tinha visto Tinha um espação assim Olha só Trânsito forte pra caramba Chuva Chuva caindo E isso é a tarde toda E eu descobri que na casa antiga nossa Começou a vazar no apartamento de baixo Teve um vazamento Entendeu? Eu fui lá agora Esqueci até de gravar pra vocês, mano Era pra eu ter levado vocês junto comigo Tive que ir lá agora Pra ver por que que tava vazando Entendeu? Fechei todos os registros da casa Mas eu descobri que tava vazando Porque o ralo da cozinha Tava voltando água, mano Sim Voltando água do ralo Com vários pedacinhos de coisa Foi horrível Foi horrível Entendeu? A cena que eu vi foi horrível Já tava até seco Já Ou seja Vazou Subiu água ali Provavelmente madrugada Ou ontem E vazou no apartamento de baixo, mano Então olha o problemão, mano Tadinha É uma senhora que mora embaixo E ela tá desesperada Ela falou que Tá vazando tudo nas paredes dela Igualzinho tá ali no meu teto Só que o meu teto é por causa da chuva No teto dela E na parede dela É por conta do meu apartamento antigo Entendeu? Que já não é mais meu, né? No caso Então assim Cara, tô resolvendo um monte de problema, mano Um monte de problema Mas enfim Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Já já esses problemas acabam E aí fica só a diversão Diversão Alegria E Lívia Aqui em casa Pra ver A nossa casa não, né? Enfim, rapaziada Ó Vou finalizar esse vídeo por aqui Esse vlogzinho cabuloso Esse vlogzinho gostoso aqui pra vocês Vou aguardar a Nathalia sair do meu computador Porque ela não sai de jeito nenhum E assim que ela sair Eu consigo mexer normalmente Tá bonito, rapaziada? Obrigado pra todo mundo que assistiu Até o próximo vídeo E tchau! 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 Obrigado.